Salve, salve pessoal! Tudo bem? Mais uma vez perci com vocês aqui em Geografia, dando sequência à resolução das questões das universidades de São Paulo. Dentro do bloco de Geologia, hoje vamos fazer a questão de número 3 do vestibular 2013 da Unicamp. Questão 3, Unicamp 2013. E olha que legal, a questão traz um mapa e fala que o mapa abaixo apresenta os abalos sísmicos superiores à magnitude 3, identificados no Brasil entre 1767 e 2007. Então você tem um mapa, um mapa do território brasileiro, e uma tabelinha com a magnitude e a profundidade desses terremotos. E a gente vai perceber aí que os terremotos de maior magnitude e de maior profundidade ocorrem principalmente no extremo oeste brasileiro, ali no estado muito conhecido nosso, que é o estado do Acre. Tá bom? Então nós vamos abordar aí agora, inserir o Brasil dentro dessa dinâmica da tectônica de placas. Bem, repare a letra A. A letra A começa assim. Embora distante da borda de placas tectônicas, o Brasil apresenta abalos sísmicos eventuais. Quais as características predominantes desses sismos no Brasil? Você viu que a questão começou falando que, embora distante da borda, esse distante da borda é o que nós chamamos de domínio intraplaca. O Brasil está no meio de uma placa tectônica. E quando a gente está no meio de uma placa tectônica, nós temos uma relativa, relativa, não total, uma relativa estabilidade tectônica. Por quê? Porque as áreas mais instáveis, instáveis, são as áreas de bordas, como, por exemplo, o extremo oeste da América do Sul, a costa aí, onde nós temos a Cordilheira dos Anjos, tá bom? Então, mas respondendo a letra A, por quê? Quais são as características desses sismos, desses terremotos que ocorrem no Brasil? Então, apesar de não estar numa área de colisão de placas, e nós estamos no meio de uma placa, no Brasil nós temos, nós podemos destacar aí cinco tipos de sismos, cinco tipos de tremores. O primeiro deles, o que se destaca aí no mapa, são os terremotos associados ao reflexo da colisão andina. Inclusive, isso aí já, a gente já caminha um pouco para a letra B, eu vou depois separar as duas, mas já já caminha para a letra B. O extremo oeste do Brasil, quando está aqui para o Acre, sofre muito o reflexo da colisão andina. Então, o que seria esse reflexo da colisão andina? A colisão andina é a colisão que dá origem à Cordilheira dos Andes, a colisão que envolve a placa de Nazca e a placa sul-americana, essas duas placas, elas estão em colisão há mais ou menos uns 70 milhões de anos, e desse processo colisional que brota a Cordilheira dos Andes. Só que essa área de colisão, você tem um atrito muito forte, e esse atrito produz energia, que acumula na estrutura rochosa, que quando rompe essa energia, libera essa energia toda na forma de ondas, que a gente chama de ondas sísmicas. Essas ondas se propagam pelas placas e podem atingir o território brasileiro, como atingem principalmente o Acre. Então, já indo aí, eu vou para a letra B, depois eu volto para a A, quando a letra B pergunta assim, por que o estado do Acre apresenta grande quantidade de avalos sísmicos? E por que eles são profundos ali no Acre? Por quê? Porque o Acre é o estado brasileiro mais próximo da área de colisão de placas. O Acre é o estado mais oeste do Brasil, é o estado mais próximo da área da colisão andina, é o estado mais próximo da área de subducção das placas que deram origem à Cordilheira dos Andes. E ali, de fato, os terremotos vão ter uma maior magnitude, uma maior profundidade. Lembre-se que o Acre está bem em cima de onde a placa de Nasca está subductando na placa sul-americana. E ali nós temos terremotos bem profundos, tá bom? Agora, no restante do Brasil, aí eu voltando para a letra B, quando eu falo aqui, apresenta avalos sísmos eventuais, quais são as características desses sísmos no restante do Brasil? Então, excetuando o Acre, que está mais próximo à área de colisão, por isso os terremotos são mais fortes, quando eu falo mais forte, eu estou falando de maior magnitude, mais profundo, o que é a letra B, excetuando o Acre, no restante do território brasileiro, nós temos sísmos de intensidade moderada, sísmos de magnitudes moderadas. Por quê? Porque nós temos sísmos geralmente associados à reativação de antigos falhamentos. Então, nós temos falhamentos, falhas muito antigas no território brasileiro, principalmente falhas normais, que quando são reativadas, quando sofrem uma nova movimentação, podem gerar tremores. Esse tipo de falha antiga, que é reativada, é muito comum esse tipo de tremor em Minas Gerais, muito comum esse tipo de tremor no Ceará, no Rio Grande do Norte. Você tem que lembrar que o território brasileiro, ele apresenta uma estrutura geológica muito antiga, e repleta de falhas antigas. Então, eventualmente, essas falhas podem sofrer deslocamento, e quando um bloco rochoso desloca atritando o outro, nós podemos ter todo aquele processo de atrito, produção de energia, liberação de energia através de ondas sísmicas, e gerar terremotos também. Assim como nós temos também tremores associados, há regiões calcárias, por exemplo. Calcária é uma rocha muito solúvel, é uma rocha que a água consegue dissolver com muita facilidade. Então, em regiões calcárias, nós temos rios subterrâneos, nós temos cavernas, é aquela metáfora do queijo suíço. A região calcária lembra muito o queijo suíço, a região toda oca por baixo. Então, pode ocorrer dessas regiões, você ter o quê? A acomodação de camadas, uma estrutura oca dessa, tipo uma grande caverna, uma área de rios subterrâneos que já secou, ali você pode ter uma acomodação de camadas rochosas que geram pequenos tremores. Assim como também nós temos tremores associados a usinas hidrelétricas, porque quando você constrói uma usina hidrelétrica, você cria lagos enormes, onde até então não existia todo esse peso, tinha só um rio, você faz um muro, cria um lago muito grande, e esse peso do lago pode gerar acomodação de camadas rochosas também. Assim também como ocorre pequenos tremores em áreas de exploração mineral, onde o processo de exploração mineral pode levar à retirada de camadas rochosas, que fornecem sustentação a demais camadas, e isso pode gerar acomodação. Lembre-se que no caso da mineradora, no caso da mineração, no caso das usinas hidrelétricas, são sismos associados à origem antrópica, o que alguns autores chamam de sismos induzidos. Já no caso das regiões calcárias e de reativação de antigos falhamentos, são sismos naturais, mas nesses quatro casos, mineração, usinas, calcário e falhas antigas reativadas, nós temos terremotos de baixa magnitude, terremotos que geram pouca intensidade, ou seja, geram pouca capacidade destrutiva, quando comparados àqueles terremotos das áreas de colisão de placas. A grande sorte do Acre, que ali, onde nós temos os terremotos de maior magnitude, nós temos também uma baixa densidade demográfica, poucos equipamentos urbanos, e isso reduz e muito o risco geológico para o ser humano naquela região. Então, a letra A, ela fica muito bem respondida assim, porque o Brasil apresenta abalocismo. Quais são as características desses sismos? São sismos de baixa magnitude, sismos de baixa intensidade, geralmente associados a usinas hidrelétricas, áreas de mineração, reativação de antigos falhamentos e regiões de estruturas rochosas mais frágeis, como é o caso das regiões calcárias. Tá bom? E a letra B, por que o estado do Acre apresenta grande quantidade de abalocismos? Lembre-se que o Acre é o estado brasileiro mais a oeste, localizado próximo à área da subducção andina, a área que deu origem à Cordilheira dos Andes. Então, é o estado brasileiro que mais sofre o reflexo daquela colisão. Beleza? É isso aí. Forte abraço. Bons estudos. Bons estudos.